JST! 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 Vamos ver a linha do Paulo. A JST mais! 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 Sem os imunos de estresse, vamos ver a linha do Paulo. Eu não queria deixar de começar por se orientar a maneira cívica, ordeira e responsável como todos os jovens sociais democráticos deram o seu melhor para esta campanha eleitoral em que vamos sair necessariamente vencedoras. JST mais! VITÓRIA! 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 que os anos de democracia fizeram com que todos nós, nos ativados, 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 nos ativados. Todos poderam ir a tudo lado dizer aquilo que achavam melhor para Portugal e para os portugueses. Mas não podemos achar, em claro, uma atitude do Partido Socialista. JSP! 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 Reparto! 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 No fundo! No fundo! Pobreção! 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 A melhor área de Eggman é a melhor área de vida, uma pequena líder no Rio do Sul! O monar 20 ou 30 anos da história de Portugal vai condicionar o futuro de todos nós e acreditamos num Portugal mais moderno, um Portugal mais campeão, um Portugal mais justo, um Portugal mais democrático. O monar 20 ou 30 anos da história de Portugal vai condicionar o futuro de todos nós. O monar 20 ou 30 anos da história de Portugal vai condicionar o futuro de todos nós. O monar 20 ou 30 anos da história de Portugal vai condicionar o futuro de todos nós. O monar 20 ou 30 anos da história de Portugal vai condicionar o futuro de todos nós. O monar 20 ou 30 anos da história de Portugal vai condicionar o futuro de todos nós. O que é isso? 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 O que é isso?